O dono da casa chegava de carro quando foi abordado por uma quadrilha armada. Eles diziam que tinham informações privilegiadas sobre a rotina da família. Queriam joias e dinheiro. A vítima chegou a ser agredida para dizer onde estaria um suposto cofre. Os criminosos já tinham carregado o carro do dono da casa com eletroeletrônicos e computadores e se preparavam para fugir quando a PM cercou o local. Alertados por vizinhos, os policiais militares deram voz de prisão à quadrilha, que fugia por telhados de residências vizinhas. Houve troca de tiros. Dois criminosos acabaram mortos no confronto. Um terceiro resolveu se entregar. Outros dois conseguiram escapar. Datena, um dos criminosos mortos no confronto com a PM estava fora da cadeia há um mês, onde cumpriu pena por roubos. A tentativa de assalto seguida de tiroteio trouxe muito medo aos moradores desta rua, em Osasco, na Grande São Paulo. Tentar fazer alguma coisa, como a minha esposa falou, tentar fazer uma cerca elétrica, alguma coisa com a vizinhança pelo WhatsApp, alguma coisa que estiver acontecendo, um avisa o outro, porque se não fosse alguém ter chamado a polícia em vista que abordaram o vizinho aqui, não tinha... talvez os caras tinham feito um assalto bem sucedido, né? Isso vai ser um assalto bem sucedido aqui. Paso 5, 2, 1. Obrigado.